Porque a maioria das pessoas entra no LinkedIn buscando emprego, tentando talvez aprender alguma coisa, ou fazendo networking, mas fazer negócio através da plataforma. Conta um pouco isso. Eu também achava isso. Olha, 2018... Eu vou confessar para vocês uma coisa. Meu LinkedIn ficou parado 15 anos. Uau! Ele nasceu em 2003, então tem 18 anos a rede. E era realmente um currículo. Você entrava lá, não tinha nem feed. Era um negócio congelado. Tanto é que antigamente ele era super mal visto nas empresas. Você tinha que usar escondido do chefe. Você lembra? É verdade, é verdade. Quer o quê? Você quer sair da empresa? É, o que você está fazendo aí? Está procurando emprego? É verdade. Aí quando o chefe chegava, você dava aquele alt tab rapidinho assim para mudar a tela, sabe? E aí, realmente, né? E o LinkedIn era dedo duro, porque... Por exemplo, eu estou de saco cheio aqui da empresa e quero mudar. Caramba, hoje eu vou me conectar e ter com 50 pessoas. Aparecia. E ele dedava. O André se conectou com... O André se conectou com o... Com o RH de tal companhia. É, é, é. Aí o seu chefe... Cara, você se conectou com 80 RHs hoje? Você quer sair, né? Tinha empresa, inclusive, que proibia o acesso ao LinkedIn. No IP lá, derrubava, você não podia entrar. Então, realmente, era uma plataforma só de emprego. Hoje, 18 anos se passaram. A rede mudou totalmente. Quando eu comecei a usar, de fato, entre final de 2017 e início de 2018, eu não sabia nem onde eu apertava. Porque, assim, você podia publicar artigo, podia publicar post. Tinha listas que eu nem sabia que tinha. LinkedIn Top Voice, LinkedIn Influencer, LinkedIn Startups, LinkedIn Top Companies, que são listas muito respeitadas hoje no mercado. Eu falei, cara, mudou totalmente esse mundo aqui. Eu não sei nem mexer direito, né? Fui tateando. E aí fui descobrindo que dava, assim, pra fazer negócio. Que legal. É uma rede fantástica pra fazer negócio. B2B, né? De empresa pra empresa. E até pra minha surpresa, de três anos pra cá, empresas que eu nunca imaginei que fossem usar a rede, como é B2C, pra você ver o João, teve aqui do MEC. É, é branco isso. Ele escreve e manda muito bem lá no LinkedIn. Ele, Paulo Camargo, outros executivos. Empresas, por exemplo, Magazine Luiza. Luiza Trajano é influencer da rede. Eu já cansei de comprar lá porque eu lembrei dos posts dela. Então, pra presença de marca, branding, é muito forte. Então, você tem empresas B2B, B2C e profissionais querendo aparecer. O famoso que não é visto não é lembrado, né? Então, quanto mais você aparece, mais você é lembrado. As pessoas... Por exemplo, você falou assim, poxa, eu te segui um ano e tal por causa da sua esposa e tal. E semana LinkedIn lembrei de você. É o famoso quem não é visto não é lembrado. É, eu também. Obrigado.